Beleza galera, estamos aqui para mais um vídeo aqui no Dupla de Nubes E aqui estamos trazendo um vídeo patrocinado galera Então se você quiser clicar aqui no link aqui embaixo Você vai estar dando uma força enorme pra gente aqui no canal, tá bom? O Eric não está aqui porque como a gente já falou ontem É um jogo single player E como é single player, é só pra um jogador A gente optou por estar trazendo uma pessoa só pra fazer o vídeo Deixa o seu like aqui, não esquece de se inscrever no canal E simbora pro vídeo Vamos começar aqui então Os treinadores dos monstros usaram os ensinamentos do Dr. Warden e Espinhozinho Para descobrir os épicos Beleza, não sei se isso aqui é uma informação muito importante, tá? Nunca joguei esse jogo, nunca joguei Então vamos ver como funciona Ó, melhor, tá em português, hein? Bem-vindo ao mundo de MySing Monsters Cria os alimentos, ouça os cantar Primeiras coisas primeiro Que? Primeiras coisas primeiro Verifique se o som do seu dispositivo está ligado Sim, está ligado Todos nós estamos ouvindo Cada monstro que você obtém traz algo novo à sua música Vamos começar com uma cabeça dura Beleza Vamos no mercado aqui Monstros, cabeça dura, comprar Beleza Nós nem li a bio dele Os ovos são incubados na creche O ovo irá eclodir Eclodir é tipo quando o ovo quebra assim E quem está lendo o ovo nasce, né? Nesse caso é uma pedra O ovo irá eclodir quando o monstro estiver pronto para ser posicionado Acho que agora, ó Foi, eclodiu Cabeça dura O que você gostaria de fazer com esse monstro agora? Vamos colocar ele então Não dá pra... Vamos pôr mais pra cá Assim, ó Beleza Parabéns, você cumpriu uma meta Há uma nova recompensa esperando por você Vamos coletar Vamos coletá-la Beleza Coletamos Fechamos Metas Ajudam a subir de nível e desbloquear monstros Vamos cumprir outra Renomei o cabeça dura Assim, ó Vilma, véi Nossa Vamos colocar de... Pedregulho Beleza Aqui, renomei Beleza Coletamos Vamos ver, hein Vamos ver, hein Desbloqueei o mamutinho Nossa, parece o abominável homem das neves Isso é pra quem assistiu... Ah, mas eu acho que é, ó Os pelos vistosos do mamutinho garantem que esses elementais do frio nunca sintam frio Por outro lado, os pelos embaraçam muito, causando muitos problemas O hino, ressoante deles, celebra nevascas e janelas de vidro fosco Os mamutinhos adoram neve Olha, aqui é o simbolinho da neve E aí a gente colocou ali pra ele fazer um negócio de tempo de... Olha, aceleramos o tempo de encobação, hein Beleza Vamos colocar o mamutinho Então agora Ele gosta de neve e não tem Vamos deixar ele aqui do lado Aqui, assim Vamos ver o som que ele faz Ah, ele canta um... Ó Tá fazendo um sonzinho legal, hein Já tá fazendo um sonzinho legal, já Estou gostando, estou gostando Vamos coletar aqui, então Ah Beleza, vamos coletar Ah, eu coloquei o negócio ali, eu nem vi, meu Nossa Tem rumo mudar, será? Aqui, ó Quero deixar aqui, bem no meio aqui Beleza Vamos assar alguns biscoitos Acho que pra fazer dinheiro Ou não Não sei Vamos acelerar Beleza, aceleramos Ótimo, agora alimente os monstros para aumentar seus níveis e desbloquear opções Vamos desbloquear algumas opções, então, que tiver aqui Alimentar Ah, precisa alimentar mais? Ah, até aumentar o nível aqui do lado Aqui, ó Vamos lá até ele, então Vamos alimentar o nível O nível, hein? Vamos ver aqui, vamos ver aqui Coletar, coletar Coletar Remova uma pequena árvore Compre e coloque um dedo enroscado Acho que agora a gente vai começar a fazer as coisas sozinhos, né? Vamos ver aqui É, monstros Cadê o dedo enroscado? Vamos comprar já, vamos comprar já Aqui a gente não demora não Vamos arrancar uma árvore, então? Ih, precisa de mil? Nossa, ferrou Ferrou! Acabei de comprar um dedo enroscado Esqueci de fazer o negócio ali, meu Bom, bom, bom Bom, bom Ó, a gente tá esperando aqui, hein? Bom, bom Bom, bom Bom, bom Bom Ó, foi, hein? Foi, hein? Foi, hein? Vamos ver, vamos ver o som que vai fazer esse aqui, hein? Beleza? Vamos colocar ele aqui do lado aqui Quero ver, hein Olha, mano Que sonzinho da hora, véi Mano, exige o nível 5 Será que Será que a gente tem que Vou alimentar esse monstro aqui também Pra ele atingir o nível 2 Ai, não tenho mais suficiente Vamos fazer mais, então Aqui, ó Eu já devia ter assado, na verdade, né Vou assar 50 aqui Nossa, 50 Ai, gente, eu vou tirar essa árvore aqui, ó Vi que era mais barato, eu achei que fosse Todos o mesmo preço Nossa, vamos tirar essa aqui, então Vamos pegar esses docinhos Vamos dar Docinhos pra ele Ai Nossa, só dá pra dar uma vez Tem que esperar, então Tem que esperar, então Acho que Qual que eu fiz da outra vez? Esse aqui, né Deu 25 biscoitos Tá bom Ó, conseguimos, hein Aqui, ó Agora a gente vai pra pra nível 5, acho Ó lá É, remova duas Pequenas árvores Compre uma árvore de fogo Compre uma árvore de fogo Coloque do lado cabeça dura Pera, então Vamos ver aqui Árvore de fogo Será que um amigo mostra esse jogo? Ensina o código de referência Não tem Não tem Ah, galera Aqui vocês podem Colocar Davis Aqui, ó Se vocês baixarem esse jogo Podem colocar Davis, tá? No Naquele Naquele espacinho ali Ó, baú Baú O que a gente pode fazer aqui É Duas pequenas árvores, né Que a gente vai ter que arrancar Essa E essa E aí a gente vai comprar aqui Uma árvore De fogo Cadê? Não é aqui, né É É Não é esse aqui Será que é Ilhas de planta? Não, Ilhas de planta onde a gente tá A ilha não é Será que isso aqui? Não é Meu Deus Árvore de fogo Árvore de fogo Árvore de fogo Erva de fogo Erva de fogo Compramos a erva de fogo Vamos colocar do lado do cabeça duro aqui, então Aqui, ó Beleza Será que isso aqui vai ajudar na Em alguma coisa dele Melhora o castelo Esse é o nosso castelo, né? Vamos melhorar, então 20 segundos pra melhorar o nosso castelo, hein Baú Vamos comprar outro Outro personagem Aqui É Não dá Ai, não desbloqueei ainda Nível 7 Falta nível 7 Falta nível 7 Melhora Melhoramos o castelo, hein Espelho d'água Estica a pele Trilha de molhagem Trilha de bolinha Bolhagem Coletário Na verdade Pedra média Pedra grande Vamos ver aqui, hein É Construa Segunda padaria menor Vamos construir mais uma padaria, então Vamos deixar esse aqui fazendo alguma coisa Deixar esse aqui fazendo 250 biscoitos É Não, eu não quero clicar aqui, não É Vamos construir, então Vamos construir o tapadó aqui, hein Aqui, ó Comprar Vamos colocar uma do lado da outra aqui, ó Pronto Uma do lado da outra Será que tem... Não, é muito caro Nossa, é muito caro remover pedra, véi Que isso Alimente dois monstros diferentes na ilha Aqui, ó Vamos alimentar, então O que é isso aqui? Eureka Você desbloqueou a instalação de criação Combine dois monstros de nível 4 de diferentes elementos para criar um novo tipo de... Mano, que da hora Não acreditou Não Não creio Não creio Eu gostei desse aqui E vou usar o cabeça de pedra Ó, tô fazendo mais biscoito ali também Vou fazer aqui mais também Mais do que, ó 250 Beleza E aí, aqui, o que que eu quero fazer? Eu quero entrar É... E o que que eu ia fazer, mano? Não sei Ah, eu ia comprar mais monstros Porque daí vai... Como vai... Vai misturar Daí aqui a gente faz o que? A gente pega um monstro Nossa, olha os monstros aqui Que da hora É... A gente pega... Nossa, isso eu... Não... Não sei Não sei, não sei, não sei Eu vou tentar misturar esses dois aqui, ó Esses dois Eu vou comprar mais um, né? Comprar mais um Diu-a-pão Diu-pão Diu-a-pão Diu-pão Diu-a-pão Diu-a-pão Diu-pão Meu Deus! Nossa, que da hora, véi Noooooooossa Nossa, que da hora, véi Ai, mano Eu preciso alcançar esse Nossa, olha o meu O meu dá até tristeza aqui, ó Confirme Tiu-tiu-a-pão Aqui eu vou ter que colocar mais um de... Mais um desse Mais um desse, né? Na real, gente Como esse aqui é mais baratinho Eu vou misturar esse com esse Vamos ver no que dá, hein? Vamos ver no que dá Vai, eu vou comprar mais um desse, então Ó, o sonzinho tá ficando legal Diu-pão Diu-a-pão Diu-pão Diu-a-pão Vai! Já vou fazer uma coisa aqui, ó Esse canal é muito legal Dupla de noobs É um canal sensacional do YouTube Meus amigos, pode crer Esse jogo é muito bom A minha casa de música tá ficando legal Olha esse monstro que legal também E tem padaria, monstro que faz som E esse som aqui tá muito bom Tem ovo eclodindo aqui de pelo Que vira o abominável Homem das neves E essa casa aqui eu vou misturar Dois personagens vira um Mais um monstro Um monstro muito da hora Muito legal Um monstro que vai ser sensacional Um monstro que vai fazer umas músicas muito da hora Isso aí Nossa, meu Deus Já fui melhor, já fui melhor, já fui melhor, já fui melhor Ah, eu não sei se eu faço mais Será que eu faço mais? Não sei Ah, ficou pronto aqui, ó Vamos ver então, hein Aqui a gente vai dar esses alimentos aqui Ah, vai faltar Achei que não fosse faltar Ah, que triste, cara Tive que fazer mais Vamos acelerar o tempo aqui, ó Vamos acelerar aqui, ó, beleza Já tá pronto, já dá aqui A gente já Tá Aqui, ó Beleza Vamos por aqui então, hein Vamos por aqui então, hein Clica no segundo monstro Ah, tá Tá, nossa Tava viajando A criação já começou Vamos usar diamantes para acelerar o processo Beleza Nossa, era 30 minutos Parabéns pelo seu primeiro monstro híbrido Agora está pronto para ser incubado Vamos acelerar também Aqui, ó Opa, você precisa colocar ou vender monstros Seu crédito para incubar novos acabou Que? Ah, eu vou ter que vender um Que eu não tenho espaço Ah, tá aqui, ó Tá, entendi Aqui, ó Vamos por aqui Aí, beleza Ah, tá Entendi Vamos ver, hein Ó, toque Ah, está abrindo ovo Nossa Bocarra Classe natural Elementos Água e Neve Ó, desbloque Nossa, olha o tanto de monstros Que tem aqui ainda Meu amigo Ah, eu achei que Nossa, que engraçado Achei que, tipo É, sumiu o monstro daqui Só que pelo jeito não, né Ah, então vamos fazer uma coisa aqui Nossa, olha que legal Não Beleza Ixi, esse aqui vai ter que fazer também Ah, se assi Vamos lançar um minuto aqui Em 30 minutos Esse aqui Deixa esse aqui E aí Esse aqui Faz uma aceleração Aqui, ó Beleza Daí a gente vem aqui, ó Lupa ele até o nível 4 Aí vem aqui Criar Põe ele e o pedregulho Criar Vamos acelerar isso aqui Terminamos, hein É Ah A coba só vai demorar 8 horas Mentira Não pode ser Ah, acabou meus diamantes Nossa, acabou meus diamantes Vamos ver se dá pra comprar Vamos ver, hein Nossa, tá caríssimo, véi Nossa, vai demorar 8 horas esse ovo, rapaziada 8 horas Eu achei que ia ficar pronto agora Já não vai Não vai Vamos ver se tem mais Alguma coisa que a gente Possa fazer aqui É... Não Que nível 8 Ó, a gente tá quase nível 8 já É... Consiga a... Consiga a ilha dos compositores Vamos ver aqui Vamos ver aqui, hein Ia dos compositores Obter Ok Bem-vinda a ilha dos compositores Nessa ilha você vai assumir A batuta do regente dos monstros E ensinar novas músicas para os monstros Deixa que a gente faz Deixa a gente te ensinar Eu não consegui Compor Ó Que legal Vamos ver aqui, hein Não, pera Vamo ver aqui Olha que legal Vamos limpar então Pera É, beleza Pera 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 Vamo ver Beleza Beleza Vamo ver, hein Ó Faltou alguma coisa ali no final, hein Tá Não O começo, o começo, o começo Ah Ficou legal Ficou legal Salvar faixa Faixa 1 Beleza Carregar faixa Beleza Vamo ver, hein Vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver Agora Aqui você já compra monstro feito Já Que da hora Vamo ver, vamo ver aqui E esse aqui não faz som de nada Ué Ai, mentira Mentira que eu gastei dinheiro com carinha que Nossa Nossa Nossa, eu não acredito nisso Nossa, eu não acredito nisso Vou deixar aqui então, ó Ai, pronto Pronto Vamo ver aqui Beleza 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 Menos mal Menos mal Menos mal Que que é isso aqui, véi Será que é as ilhas que Ilha do ouro Ilha do tribal Vamo Que isso Não dá pra comprar Como que eu vou comprar esse aqui, gente Oxe, mano Esse jogo tá viajando aqui, hein Eu quero só voltar pra minha ilha por enquanto Por enquanto Quero só voltar pra minha ilha Vamos sair da tribal dos amigos Não, gente Não, gente Vamo ver aqui Colocar aqui, ó Monstros Vamos voltar pra nossa ilha aqui, então Será que se eu clicar nesse monstro que eles vão cantar O que é grande ficar Não faço ideia Não faço ideia Vamo ver aqui O que a gente ganhou aqui Beleza Vamo lá Vamo lá pra outra ilha lá Que eu quero fazer uma coisa muito legal Antes de fazer o encerramento do vídeo É Essa aqui Não Ô, meu Deus Aqui, ó Ilhas 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 dos compositores Ilhas dos compositores Aí a gente vai aqui Comprar Daí a gente compra Nossa, quero comprar um desse, velho Quero comprar um desse E quero compra Vamo ver aqui Primeiro o que ele faz Ah, eu vou comprar Eu vou comprar Eu vou comprar Vou comprar Vou comprar Esse monstro aqui, ó Esse aqui Talvez Esse aqui, ó Esse aqui parece mais legal Beleza Vamos ver aqui Então Vamo ver aqui Daí a gente Vamos carrega a faixa Também que eu criei Aí a gente vem aqui Salvar a alterações, né E aí Vamo ver Aí aqui, ó Eu vou vir fazer uma coisa Aqui 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 Aqui, aqui Ah, não sei Não sei Não sei Não sei se ficou bom Ó, esse aqui é Esse aqui é coisa de profissional Mano Esse aqui Deixar três oitavos Aqui Vamo ver Vamo ver Vamo ver se vai Nossa, esse aqui é muito legal Pra quem gosta de música Vai Vai Ah Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou muito, deixe o seu like aqui embaixo Não esquece de se inscrever no canal E deixar o seu comentário aqui Que a gente vai estar tentando curtir todos os comentários Muito obrigado a todos Um abraço da dupla de nubes e Falou!